Fala povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel do canal falando de Uber e olha só gente, essa matéria que eu acabei de ler. A Uber vai mesmo emprestar dinheiro para alguns motoristas. Segundo ela, um valor entre mil a cinco mil reais, mas só para os melhores motoristas, aqueles que recebem as melhores notas e que são mais ativos na plataforma. Mas os juros é 2,97. Segundo a Uber, é um auxílio financeiro para ajudar os motoristas e agora principalmente também nessa época que os motoristas estão mais precisando. E o processo, segundo a Uber, é muito simples. Através do próprio celular você vai conseguir ali fazer essas operações e o dinheiro já vai estar na sua conta em 24 horas. Essa é a informação. É lógico que estamos precisando, mas eu vou pedir para vocês deixarem aqui no comentário. Eu estou achando alto essa taxa de juros. Eu sei que alguns bancos aí fazem 1, 1,5%, 2%, mas no caso aqui 2,97%. Quase 3%. Lógico que você não precisa dar nenhuma garantia. A garantia vai ser que você é um motorista bom, que você tem boas notas, que você é muito ativo na plataforma. Essas são as garantias. Você não vai precisar comprovar nada. Então talvez seja isso que esses empréstimos pessoais estejam. Eu acho assim, na minha opinião, que são as taxas muito altas. Deixa aí a opinião de vocês. De certa forma, vai ajudar, mas eu falo aqui para vocês, gente. O ideal é que você faça mesmo esse empréstimo só se você realmente está muito precisando. O valor é entre R$ 1.000 a R$ 5.000, não é muito. Mas mesmo assim, eu acho que às vezes pelo fato de ser muito simples, muito rápido e muito fácil, você acaba fazendo ali os empréstimos e os pagamentos seriam com as próprias corridas que você fizesse. O valor que você for ganhando ali nas corridas vai abatendo daquela opção que você tem de pagar esse empréstimo. Deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? A matéria é nova, foi publicada hoje. E, sei lá, bom, empréstimo fácil a gente usa e a gente gasta. O problema é depois para pagar. E a gente acaba preso à plataforma por causa disso. Então, mão na consciência e se tiver que fazer o empréstimo só se você realmente está precisando muito, porque os juros, eu vejo como juros muito altos, vai ajudar num primeiro momento. Mas depois pode ser bem difícil. Se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal e ativa também o sininho para receber as novas notificações. Deixa aí os seus comentários, deixa também aquele like que fortalece muito o nosso canal. Aqui o canal falando de Uber está aqui para ajudar tanto motoristas que estão começando agora na plataforma como os mais antigos. E a gente fala de todas as coisas aqui, não só de Uber, mas também de outros aplicativos. Espero que você tenha gostado. Um abraço, fica com Deus. Agora vamos descansar, né? Acabei de chegar e hoje até que foi razoável o dia. Um abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.